O que é isso? O que é isso? Lord Sakai, Norio, cadê os monges do seu templo? O que é isso? 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 Senhor, por favor. Eu não sei como ajudar este homem. O que houve com ele? Ele fala de tortura, loucura, uma águia monstruosa que arranca as pessoas deste mundo e as lança no inferno. Isso soa como os terreiros de um louco. Mas às vezes a cabeça dele clareia e ele descreve mongóis em roupas estranhas que apareceram numa noite de tempestade, cantando com vozes demoníacas. Acredito que sejam reais e que tenham enlouquecido o povo da vila dele, um lugar chamado Orla do Homem Afogado. Em Akashima, vou averiguar. Tome cuidado, senhor. Depois de ouvir este homem, ficou mais difícil dormir à noite. Orla do Homem Afogado 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 Sabia que me encontraria, Sakai. Pode ir, garoto. Sakai. 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 Na solidão, relembra. Lembranças somem. Um, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viveu sua vida num castelo. Você é fraco. E por que está sem fôlego? E por que está sem fôlego? Você viveu sua vida num castelo. Você é fraco. E por que está sem fôlego? 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 O que é isso? Me ajude! Não se mexa. É o melhor dia da minha vida, senhor. Vá. Cuide-se. Interessante. Fio, diga. Fio, diga. Fio, diga. Fio, diga. Fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos ficar bem. Tchau, tchau. Muitos dizem que é um mito, mas os capas são reais. Capas? Demônios, senhor. Foram vistos perto de uma cabana de pesca em Akashima. Demônios, ou homens. Vou verificar. É um pouco eles por desistir. É um pouco eles por desistir. É um pouco ele. 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 É um pouco eles destruírem a fazenda. É um pouco ele. É um pouco ele. É um pouco ele. Senhor! Senhor! É um pouco ele. 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 é um pouco ele.